Essa manhã, era mais ou menos umas 4 e meia, quase 5 horas, eu fui despertado, creio que pelo Espírito Santo. E aí, eu comecei a orar na cama, da forma como estava, e aí o Espírito falou fortemente no meu coração, e enquanto eu buscava e dizia que eu queria ser preenchido por ele, ele me disse, se eu quisesse ser preenchido, que eu deveria me vestir apropriadamente. Então, como louco, 5 horas da manhã, eu estava abrindo o chuveiro do quarto, também o banho, coloquei roupa, me perfumei, como quem se perfuma para encontrar a noiva, no caso, a noiva. Foi muito interessante o processo, porque enquanto eu passava o perfume, passei o perfume aqui, pensando que... Na minha cabeça, estava assim, o pensamento voltado para Cristo, me abraçando, o Espírito Santo me abraçando no sentido do perfume. É claro que o perfume que ele quer sentir não é esse perfume, mas é o que vem de dentro, não é mesmo? Mas, tudo tinha um propósito. Aí, eu me ajoelhei, comecei a orar, depois comecei a louvar, a cantar. E aí, quando era... voltavam 10 para 6, o Senhor falou comigo, vai à igreja. Eu nem me lembrava que hoje eu tinha culto às 6 horas da manhã, culto de oração. Chamei o táxi rapidamente, juntei minhas coisas e vim para a igreja. Foi tremendo. Eu só tenho essa palavra para descrever. Uma hora de culto de oração, com a adoração. Uma dinâmica diferente dos outros cultos, esse culto de oração começa às 6 horas da manhã. E o horror é dirigido com violão, piano. O pastor conduz uma hora de oração, e vai me dando as orações com algumas administrações de louvor. E a presença de Deus é algo quase palpável, tremendo. Pois é, mais uma pessoa aprendida hoje. Estar atento à voz do Espírito. O culto aqui foi tremendo. Uma hora de oração e adoração. E a presença de Deus sempre é maravilhosa na nossa vida. E Deus sempre fala tudo o que estava orando essa manhã, pedindo ao Senhor. Durante as orações aqui, o pastor acabou repetindo. O que acaba testificando no coração da gente, aquilo que é a vontade de Deus. Espero que vocês sejam inspirados no testemunho de hoje. Que vocês também busquem mais e mais a presença do Espírito Santo. Eu oro para que, não só a fé de vocês, mas também a minha fé seja reforçada a cada dia. Tamo junto. Tchau.